Oi, gente! Boa noite! Vamos ver se eu já tô live ou não. Boa noite! Tudo bom? Vou dar só alguns minutinhos para que o Instagram espalhe essa live para as pessoas. Se vocês puderem também compartilhar, eu agradeço muito. Quem já tá aí, me fala se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se a iluminação está boa. Boa noite! Tudo bom? Mais um pouquinho a gente já começa, porque senão depois fica muito chato para quem assistir essa live que não tá gravada, tá? Ela vai ficar gravada para vocês, tá bom? Pelo menos eu espero que sim. Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Ótimo! Perfeito! Então tá bom, tô aqui de pijama e tô aqui para fazer um papo super reto com vocês, tá bom? Então, quem já tá na sala... Oi, Lori! Tudo bem? Minhas seguidoras, a galera da minha listinha VIP também já tá aqui. Boa noite! Tudo bom, gente? Olha só, me escrevam de onde é que vocês são. Se é do Brasil, se não é do Brasil, que eu sei que eu já tô com seguidores aqui em Portugal. De que cidade e estado vocês são, escrevam para mim aí quem já entrou, tá bom? E a gente começa já, já. E olha, se você tiver alguma pergunta, pode mandar para mim. Deve ter uma opção de pergunta para vocês. Eu ainda não utilizei essa ferramenta, mas deve ter um botãozinho aí para fazer pergunta. Se tiver um pontinho de interrogação em algum lugar, faz a pergunta, manda para mim que eu vou conseguir ver depois e responder, tá bom? Então, vamos lá. Brasil, Marabá, Brasília, Vitória, Espírito Santo. Ah, coraçãozinhos, obrigada! Mato Grosso do Sul. Está mudo? Gente, está mudo para todos vocês ou só para Lorena? Dá uma olhadinha aí, Lorena, por favor. Vou aumentar aqui também. Vocês estão me ouvindo bem? Vê se não está mudo só para você, Lore. GQE, Bahia? É isso? Vamos lá. Tô ouvindo, tô ouvindo perfeitamente, top! Ótimo! Nossa, galera, divulguem para mim essa live se vocês quiserem, tá bom? Me ajuda bastante, tá bom? Quem mais é aí? De onde que é que vocês são? Deixa eu ver quem tá aqui para eu ir falando os nominhos. Fofurices, Eide, Eide, Eide na Make, Makeup, Jéssica, Leila, Glaucia, quem mais? Quem mais? Felina Boutique, Lorena, Health, Maesh, será que é Maesh ou Maek? Gente, desculpa, é que eu sou bem ruimzinha para isso, mas vamos lá. Juliana, Gleice, Top, Keyla, topíssimo! Então, bora lá! A gente tá aqui para falar sobre Instagram, obviamente, e aí, então, se vocês quiserem ter um campinho... Ops! Sorry! Peraí que eu virei aqui a... Ops! Voltou! Quem sabe faz ao vivo, né, gente? É... Eu tô aqui com a minha água, se vocês tiverem perguntas, mandem aí para mim, tá bom? Que eu quero responder o máximo que eu conseguir. Então, bora começar? Porque, se não, depois o Instagram derruba a gente, tá bom? Regional, Japeri, Rio de Janeiro, top! Vai colocando aí quem não me colocou de onde é que é, tá bom? Gente, é o seguinte, eu tenho recebido, eu tenho feito algumas enquetes com vocês sobre dúvidas sobre o Instagram, qual a sua maior dúvida no Instagram, qual o seu maior medo, enfim, a gente tá falando bastante sobre isso. E hoje, eu dei uma olhada em todas as pesquisas que eu fiz, tá? Todas as pesquisas que eu fiz recentes, tanto no meu grupo VIP, quanto aqui na... aberto pra todo mundo, né? E eu fiz essas pesquisas pra entender de fato como é que vocês enxergam essas dúvidas no Instagram. Eu recebi, assim, várias e várias respostas, mas mais importante que isso, eu dei uma contadinha, vamos dizer assim, em que tipo de assuntos que vocês falam mais, tá? Obviamente que a maioria das pessoas reclamam ou gostariam de saber um pouco mais sobre a questão de engajamento, como conseguir mais seguidores, isso mesmo, dá coraçãozinho pra mim que eu adoro, obrigada! Então, assim, a maioria das pessoas tem dúvidas sobre engajamento, como conseguir mais seguidores, como manter um feed organizado, como ter consistência, também me perguntam muito como conseguir converter clientes, seguidores em clientes, algumas pessoas perguntaram sobre loja, o que mais? Sobre público-alvo, também perguntaram pra mim, muita gente falou que tem medo, medo de gravar stories, de fazer vídeos também, tá? Então, assim, oi, Malu, linda! Então, obrigada, gente, pela participação, divulguem essa live se for de utilidade pra vocês também, tá bom? Então, assim, então, os assuntos gerais do Instagram, a gente meio que sabe quais são, tá? Mas, hoje aqui a gente vai falar de alguns deles, tá? Então, vamos lá. Tem algum assunto que vocês queriam que eu começasse? Escrevam aí pra mim qual é o assunto bomba que vocês queriam que eu começasse logo. É engajamento, é seguidor, é como ganhar dinheiro, manter um feed bonito, me fala, escreve aí pra mim nos comentários o que é que vocês gostariam que eu começasse, qual o assunto. Engajamento, seguidores, ganhar dinheiro, alguma dúvida específica sobre o meu perfil, escrevam aí pra mim que eu vou dar uma olhadinha, hein? seguidores, oi, Leile, oi, amor, tudo bem? Bora, escrevam pra mim, então, engajamento, seguidores, que mais? Manter o feed bonito, quem mais? Prender a atenção do seguidor, quem mais? Vão escrevendo aí, engajamento, ó, engajamento acho que tá ganhando, hein? Vejam aí, seguidores engajamento. Então, vamos começar logo pelo bomba, né? Seguinte, a primeira coisa, eu até anotei aqui pra eu não esquecer de falar com vocês, tá? Façam uma reflexão muito, muito sincera com vocês agora, tá? Então, vamos falar de engajamento. Façam uma reflexão muito sincera com vocês agora, para tudo e pensa sobre isso. Quantos perfis vocês olham no Instagram todos os dias? Quantas coisas vocês olham, pessoas diferentes que vocês olham no Instagram todos os dias? De todas essas pessoas que vocês olham no Instagram, perguntem uma coisa pra mim. Oi, Mara Linda, tudo bom? De todas essas pessoas, esses perfis que vocês olham no Instagram hoje, sejam sinceras, mesmo que você goste do conteúdo das pessoas, tá? Você curte os comentários de todo mundo? Vocês comentam nos posts de todo mundo? vocês interagem com essas pessoas? Numa boa, sejam sinceras comigo, eu vou levantar aqui pra a mão. Não. Eu não fazia isso. Hoje eu posso dizer que eu faço, mas por quê? Porque hoje eu tenho um negócio voltado pra isso, mas eu não fazia. Quem mais também não fazia isso? Então, você tá acostumado a... Tudo bem, aqui até a Fofurices colocou sim sempre que possível, exato, mas fala a verdade, de todo mundo que você fica rolando ali, ó, o feedzinho, daquelas trilhões de pessoas que vocês seguem, quantas pessoas daquelas trilhões vocês dão ali um curtezinho ou prestigiam a pessoa e dão um comentário pra pessoa? Ou melhor ainda, quantas vezes vocês vão lá e colocam uma mensagem no inbox daquela pessoa, né? Então, o que que acontece? Se você não faz isso, como que você pode esperar que as pessoas façam isso? Então, essa é a primeira coisa. É a reciprocidade. A segunda coisa é a seguinte, é natural do ser humano ver as coisas e não comentar, não curtir, não mandar direct, tá bom? Então, o que que acontece? significa que se você tá fazendo um conteúdo, não significa que você não tá tendo um bom conteúdo. Se as pessoas não tão curtindo, não tão comentando, não tão interagindo com você, não é só sobre o seu conteúdo, é um pouco sobre os seres humanos, tá bom? Então, deixa eu só rolar aqui rapidinho. Então, tem gente falando aqui, ó, nos stories eu sempre comento, mas no feed é mau óleo, isso é outra coisa, daqui a pouco a gente fala disso, Dani. É verdade, só queremos pra nós. Quando eu me sinto envolvida por algo na foto, eu também. Às vezes, eu aprendi mais depois que comecei a seguir seu Insta. Ah, obrigada, linda. Então, olha, é... Então, tem essa primeira coisa. A gente fica esperando que as pessoas entreguem pra gente aquilo que às vezes a gente não faz pras outras pessoas e se chama reciprocidade, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos. E a outra coisa é que é do ser humano, às vezes, ele, de fato, assistir, ver, comentar. E às vezes, gente, aquela publicação mega ajudou a pessoa e ela não faz nenhuma ação. Também é natural. E vou dizer mais ainda, e talvez aqui alguém se identifique. Eu já comprei produtos digitais de pessoas que eu sigo, eu não curtia e não comentava nada dessa pessoa e eu adquiri produtos dessas pessoas. Então, assim, eu não sei se alguém se identifica com isso, mas eu já fiz isso. E hoje, mais cedo, conversando com uma amiga, a Evelize, ela também comentou a mesma coisa. Então, é assim... Oi, Vilinda, tudo bom? Então, assim, gente, reciprocidade. E não se culpem, não fica lá morrendo. Olha, muita gente escreveu uma coisa aqui que eu sim me identifico muito. Ai, Simone, eu queria mais engajamento, porque às vezes eu acho que eu tô falando sozinha. Quem aí já se sentiu falando sozinha, pras paredes? Né? Quem aí já se sentiu falando pras paredes? Que faz um post lindo, maravilhoso, gasta uma hora pra fazer o post. Faz uma legenda top e daí a pessoa... Aí você fica assim, ó... Cri, cri, cri. Ninguém fala com você. Aí você faz um story que você fala, não, esse story vai bombar. É lindo, um puta de um conteúdo e não sei o quê. E ninguém dá bola. Aí você faz uma pesquisa, vai lá, não, dizem que fazer pesquisa é bom. Você faz uma pesquisa e ninguém nem clica no botão sim ou não. Não é verdade? É horrível essa sensação. Eu sei, gente, esse era o meu maior medo. Esse era o meu maior medo. Vocês podem ter certeza disso, tá? Mas não é isso que vai impedir você de fazer, continuar fazendo o seu conteúdo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. E você nunca tá falando sozinha. Vocês nunca vão saber qual é a vida que vocês estão tocando com as suas publicações, tá? Então, assim, não deixem porque, às vezes, é uma receita. Tem muita gente aqui da área fitness. Às vezes, é uma receita que você posta que vai ajudar uma pessoa a se definir pelo prato que ela vai comer. Às vezes, é uma dica minha de motivação que não tem nada a ver com o Instagram, que vai ajudar a pessoa a pensar sobre alguma coisa. Assim como eu recebi vários feedbacks. Então, assim, você nunca sabe. E o que é pior? Você vai lá... Ah, não. Meu assunto é... Deixa eu ver aqui. Fala um assunto aí. Fala uma empresa que vocês têm aí. Que área vocês são? Beleza? Cosméticos? Health Coaching? O que vocês são? Falem pra mim que eu vou dar um exemplo aí, bem engraçado agora. Rodeio, Mara, linda. Tem uma história de vida incrível. Daqui a pouco vocês vão saber a história de vida da Mara. Unha, roupa. Então, vamos lá. Vamos pegar. Viagem. Então, vamos supor. Você vai lá. Lifestyle. Vou pegar a Lorena aqui de exemplo. Decoração. Top. Vai escrever no Fitness. Você vai lá. Prepara um post lindo, maravilhoso. Faz uma receita. E grava. Tira foto. Faz tudo lindo. Posta nos stories. E não dá nada de engajamento. Daí você vai lá. Pega um gif. Um meme. Que não tem nada a ver com a tua vida. Você posta. E dá 200 curtidas. E aí? Quem se identifica? Quem se identifica? Gente, eu quero morrer. E isso acontecia muito comigo no Facebook. Gente, eu juro. Já teve vezes de eu querer pegar aquele Facebook, aquele computador e jogar na parede. Por quê? Eu fazia um puta de um conteúdo legal pras pessoas e ninguém nem falava comigo. Daí eu botava uma polêmica. Um meme. Um qualquer coisa. E daí chovia de pessoas comentando, curtindo. Poxa, né? Isso é frustrante, né? Então, o que que vale mais pra gente? É... Você ter cinco curtidas de um assunto que de fato é verdadeiro. Então, ó. Quando fizer sentido pra vocês, gente. Manda coraçãozinho pra mim aí, tá? Conversem comigo. Pra eu não me sinta sozinha aqui. Tá bom? Então, assim, é... Às vezes, vale muito mais, no meu caso, pra mim, Simone, cinco curtidas de um conteúdo top que eu fiz do que duzentas curtidas de um meme que eu postei. Tá? Significa que eu não tenho que postar meme? Ou significa que eu não tenho que postar conteúdo? Não. Significa que eu tenho que diversificar e a gente vai falar sobre isso. Então, pessoas, sobre engajamento. Bora lá. Então, regrinha. Tão anotando aí? Tem sim que seguir todo mundo que te segue nesse começo. Foi isso que eu fiz. Foi isso que deu certo pra mim. Então, primeira coisa. Primeira coisa. Anotem aí. Eu parei de seguir todo mundo que não me segue. Vocês já me ouviram falando sobre isso? No meu canal profissional, eu só seguia quem me seguia. Por quê, Simone? Simples. Porque na minha timeline e nos meus stories, só vai aparecer pessoas que me seguem. Então, o que acontece? Eu vou lá, que eu sigo de volta, obviamente, né? Só vai aparecer essas pessoas. Então, eu vou interagindo naturalmente com os meus seguidores. Tá bom? Então, essa é a primeira regra. Seguir quem segue vocês. E a segunda regra é justamente essa. Tira um tempo do seu... Tira um tempo da sua rotina, tá? E interaja, gente. Interaja. Vai lá, bota o dedinho, coraçãozinho. Comenta em algumas postagens. As pessoas devolvem, tá? Pra quem não sabe, lá nos stories, se alguém não sabe disso, ainda me avisa, tá? Eu já explico sobre isso, Ana. Quem segue, deixa de seguir, tá? Minha assistente acabou de entrar. Oi, Bárbara. Então, assim, sigam as pessoas. Lá nos stories, tem uma ferramenta agora, quando você tá assistindo os stories, e você clica como se fosse pra comentar, e aparece respostas rápidas. E ali você tem a opção de dar carinha de coraçãozinho, bater palma, enfim, tem algumas ações ali que você faz. Gente, olha, toda vez que eu faço isso em qualquer story de qualquer pessoa, a pessoa me responde, no mínimo, com um coraçãozinho no direct. Então, isso, o Instagram, o robozinho lá do Instagram, entende. Poxa, que legal, a Bárbara fez um story, a Simone foi lá, assistiu aquele story, deu coraçãozinho, e a Bárbara foi lá e retornou um coraçãozinho pra ela. O que que acontece? O robozinho do Instagram dá match, sabe? Como é que é, gente, aquela ferramenta lá de namoro, que dá match lá, eu esqueci o nome. Que eu não uso essas coisas, né? Que eu sou casada. Quando dá match, o Instagram entende, o robozinho entende que existe uma interação. E quando... Ah, Tinder? Obrigada, Bárbara. E quando existe essa interação, o que que acontece? Toda vez que a Simone postar alguma coisa, o Instagram vai dar prioridade pra mandar pra essa pessoa, tá? Porque de imediato, quando você faz um post, um story, qualquer coisa, o Instagram posta somente pra 10% da sua audiência. Eu acredito que vocês saibam disso. Se não sabiam, fiquem sabendo. Então, às vezes, você faz um conteúdo e fala, gente, ninguém tá vendo a minha postagem. Mas não é. É porque o Instagram entrega pra 10% da sua audiência. Se esses 10% não interagem, não curtem, não comentam, o Instagram diminui a entrega. Ele não termina de entregar pra todo mundo porque ele entende que aquilo ali não foi relevante. Entendeu? Então, essa é que é a ideia. Agora, vamos pensar. Oi, tudo bem? Nutri, maravilhosa, Andresa. Então, é o seguinte. Se eu fiz um post, o Instagram entregou pra 10%. Só que já tem uma galerinha ali que já interage comigo e sempre dá um cortezinho ali pra mim, um comentário, alguma coisa. Então, se essas pessoas curtirem ou comentarem ou visualizarem minha postagem, o Instagram entende interação, dá match, igual lá no Tinder, e daí ele termina de entregar pros 90% da minha audiência, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Daí, você fala pra mim, tá bom, Simone, legal, é bonitinho isso, tudo que você tá falando, mas e aí, como que eu faço isso? Eu vou falar como eu faço, tá bom? Primeira coisa, super primeira coisa. Você fez um post, um story, marca, coloca a hashtag nos stories, fez um post lá no seu feed ou lá nos seus stories, e você não coloca as hashtags? O que que eu faço? Eu entro na própria hashtag que eu marquei, eu vou lá nessa hashtag e eu começo a curtir ou visualizar os stories dessa hashtag. Então, acabei de fazer um post falando sobre produtividade. Eu entro na hashtag produtividade, assisto um pouquinho os stories, dou um monte de resposta rápida pra aquelas pessoas que fizeram stories, curto as postagens de quem fez as postagens na hashtag produtividade, e, bum, o que que acontece? Começam a aparecer novos seguidores, começam a aparecer novos seguidores no meu perfil, começam a aparecer novas curtidas nas minhas postagens, e eu acabei de fazer uma postagem que... Olá, Márcia, tudo bem? Gente, aqui é um canal feminino, mas também é permitido que os homens assistam live, né? Aberto aqui, o negócio é dinâmico. Nada de azul e rosa por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, quando eu faço essa postagem e eu interajo com as hashtags que eu mesma marquei, o Instagram rapidamente vai entender que tá havendo interação, tá? Então, esse é o jogo do engajamento. Aprendam, gente, reciprocidade, seguir quem te segue, antes de você postar, depois que você posta, fique ativo no Instagram. Não adianta assim, ó, faz um post e sai correndo pro banheiro e seja o que Deus quiser. Não! Postou? Fica pelo menos meia hora ali, ó, curtindo, comentando, 20 minutos, 10 minutos, não interessa. Façam isso, tudo bem? Perguntas sobre engajamento? Posso mudar de assunto? Gente, quantos tempos será que eu já tô na... Ai, meu Deus, 23 minutos. Vamos, 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 que senão essa live vai cair. O Instagram vai derrubar. Ai, imagina, estão gostando das dicas? Tem alguma dúvida sobre engajamento? Se tiver, manda figurinha pra mim. Deixa eu ver se tem figurinha, peraí. Vou deixar gravado, linda. Pode deixar, tá bom? Então, vamos lá. Então, engajamento é um pouco disso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vou ler pra vocês coisas de engajamento. Gente, vocês não acreditam. Dificuldade em conseguir engajamento nas postagens. Não ter engajamento, ficar falando sozinha. Não ter comentários. Queria mais engajamento dos seguidores. Às vezes acho que tô falando sozinha. Enfim, só de engajamento, engajar o meu público. Ah, minha maior dificuldade é o engajamento. Então, foco nisso. Outra coisa, pro engajamento. Vamos lá. A pessoa foi lá, você fez um post. E a pessoa dá um... Em vez dela comentar no seu post, ela dá um coraçãozinho. Ou ela bate palma. Ou alguma coisa. Daí, o que você faz com esse comentário? O que você faz com esse comentário? Gente, você vai responder. Primeiro, você vai curtir o comentário. Primeiro, você vai responder, né? Pelo amor de Deus, gente. Responda. Você vai curtir esse comentário. E você vai responder com uma palavra. Porque o Instagram, ele não considera muito os comentários que são feitos com emoji. Então, é muito importante que você coloque pelo menos uma palavra com quatro letras. Tá? Então, se a pessoa mandou um monte de palminha pra mim. Eu respondo. Que bom que você gostou. Porque se ela mandou palma, se ela deu coração, sinal que ela gostou. Que bom que você gostou. E muitas vezes, eu ainda respondo com uma pergunta. Podem observar, gente. Olha, eu tô sendo muito honesta com vocês. Eu tô contando aqui todos os meus segredos. Tá? Então, se vocês observarem isso nos meus posts depois, top. Que vocês observem mesmo. É isso que eu quero. Que vocês observem. E que vocês aprendam. E que um dia, quando vocês me verem fazendo alguma coisa, vocês vão falar assim, olha lá o que a Simone tá fazendo. Tá? Mas continue me amando. Tá bom, gente? É que eu tô sendo sincera, porque esse é o meu papel com vocês. Contar aqui as entrelinhas do negócio. Tudo bem? Então, continue me amando. Amiga. Tá bom? E é isso aí. O que é que colocaram aqui? Na teoria, eu sei. Mas não consigo ter engajamento como desejava na prática. Então, unidesign. Porque o engajamento, quando eu comecei, também foi assim, gente. Vai lá nos meus primeiros posts. Dá uma olhada quantos comentários, quantas curtidas tem lá, gente. É pouco quando você tá começando. Ou quando, às vezes, você não tá com um conteúdo tão encaixado com a sua proposta. Quando você não tá com o seu público tão certinho como deveria estar. Às vezes acontece isso mesmo. E o pior disso, quando, às vezes, você vai lá, faz um post lindo, uma roupa maravilhosa, look do dia, e a pessoa me coloca assim, ó. Que lindo esse... Coloca na legenda, tá? Ai, amando esse look rosa. Cri. Cri. É a mesma coisa. Então, você postou alguma coisa, gente? Tô falando aqui de legenda. Olha, inclusive, tá? De todas as perguntas que eu recebi, nenhuma, nenhuma foi sobre legenda. E diga-se de passagem, legenda é o maior responsável pelo engajamento. Então, se você não sabe sobre legenda, eu vou dar aqui um breve relato sobre o que é legenda. Legenda, hoje em dia, é um mini blog. As pessoas não entram mais no Instagram só pra ver foto. As pessoas entram no Instagram pra poder ver conteúdo, pra aprender alguma coisa com isso. Aí, a pessoa... Volto lá na pessoa que postou o look do dia somente com um... Legenda? A legenda é aquilo que você escreve abaixo da foto, meu amor. Você vai lá no feed postar o seu... A sua foto, você não escreve uma descrição, uma legenda, aquilo ali é legenda, tá bom? Então, assim, é... Daí, a pessoa vai lá, coloca uma legenda que não induz a pessoa a comentar nada. Então, anotem aí qual que é a dica da legenda que eu vou dar right now. A legenda tem que resolver três problemas, pelo menos. Ela tem que ter três ações, como eu digo. A primeira, você tem que falar de uma dor do seu cliente. Uma dor. Depois, você tem que dar uma solução. Por que dor? Porque, às vezes, o cliente nem sabe que ele tá com aquele problema, você ajuda ele a lembrar que ele tem aquele problema, tá? Então, o primeiro é a dor. Depois, vem a sua solução mágica. E depois, vem a chamada pro engajamento, chamada pra ação. Call to ask. que as pessoas chamam, tá? Então, vamos dar um exemplo de novo lá na mocinha que postou o look do dia. Postou um look do dia. Vai, rosa, sei lá, rosa. Vou colocar logo rosa que é pro negócio que é difícil, tá? Postou um look do dia, rosa. Aí, como que ela pode começar essa legenda? Fala assim, olha, combinar uma peça rosa nem sempre é fácil. Mas, se você usar ela com uma outra peça clara, se torna muito mais, sei lá, combinante, sei lá qual é a palavra que usa, enfim. Mas, se você combinar isso com uma peça clara, nude, nananã, essa peça vai funcionar super bem. E isso vale tanto pra peça de cima quanto pra peça de baixo. E você, tem alguma peça rosa no seu guarda-roupa? tem? Alguém aqui tem peça rosa no guarda-roupa? Aí você vai, putz, é verdade, né? Toda vez que eu vou usar uma blusinha rosa, eu fico pensando o que eu vou usar depois. Será que eu vou usar uma calça preta, branca, bege, rosa, né? Ela poderia, inclusive, falar. Então, assim, isso, gente, vale, te juro por Deus, pra qualquer coisa que vocês, quer ver? Faz uma, perguntem aí pra mim. Quem quer que eu faça uma legenda aí de qualquer coisa que seja? Escrevam aí pra mim que eu faço outra. É a mesma coisa. Às vezes, as pessoas nem, nem tão sabendo que elas tão precisando daquilo, mas você ajuda a lembrar. E se vocês acham que as pessoas, pra doce, o que é pra doce? É, JP Cookies. O que é pra doce? Você postou um bolo, é isso? Um bolo? Então, vamos lá. Pra bolo. você falar assim, olha, você pode até colocar assim, ó, tô pensando porque eu sou chocólatra, tá bom? Ah, o bolo. Você postou um bolo de chocolate lá. Você fala assim, olha, tá sem tempo pra aquela festinha e você precisa de um bolo urgente? A dica é, procure saber perto de... Daqui a pouco eu entro porque que eu tô falando disso. Procure saber perto de você onde tem sempre uma doceria que atende com bolos a pronta e entrega. Essa é a dica expert. E você, já passou um dia correndo pra ter que comprar um bolo? Gente, o Instagram não se trata de você. O Instagram se trata das pessoas. Não é porque eu vendo bolo que eu quero que todo mundo compre bolo comigo. Entendeu isso? Então, não significa que eu vou ter que falar só do bolo pra mim. Isso é um exemplo de legenda. Não é toda vez que você postar uma coisa de um produto seu que você tem que falar de você. Não se trata de você. Se trata da solução que você vai resolver pro seu cliente. Tá? E quanto mais sincera você for em relação a isso, mais as pessoas vão gostar de você. E quando as pessoas gostam de você é que eles começam a curtir, comentar, compartilhar, engajar. Tá bom? Postei um sapato. Qual a legenda seria ideal? Depende, Sarah. Que tipo de sapato? Vamos lá. Um sapato que seja, sei lá, não muito convencional. Porque se você postar um sapato básico, tá tudo simples. É assim, olha, você pode colocar assim por conta do salto, por exemplo. Às vezes, as mulheres não gostam de usar um salto alto por medo do pé ficar doendo. Mas você já experimentou ter um salto estilo, sei lá, que eu uso muito, tá? Um estilo, como é que chama? Escarpã? De salto baixo? Assim, você não perde a sua elegância e ainda se mantém num salto. Entendeu? Então, assim, são coisas que você tem que olhar pra aquilo ali. Você tem... Gente, vocês resolvem problemas das pessoas. Vocês estão aqui pra resolver problemas das pessoas. Então, arrume o bendito do problema pra ela, dê a bendita da solução e depois ainda pergunta pra ela. E aí, você já viu isso? Você já passou por esse problema? Marque alguém que tem esse problema. Entendeu? Então, vamos lá. Entendi. Você, tipo, quer contar uma história pra, tipo, fazer a pessoa se interessar pelo que você faz. Exatamente, gente. Então, assim, a legenda não é uma coisa assim que tem que ser sempre sobre o meu produto. Às vezes eu posto uma foto, pode ser do meu bolo, mas não significa que eu tenho que falar esse bolo foi confeccionado com a cobertura, não sei o quê, do não sei o quê. Não se trata só disso. Pode ter, mas não se trata somente disso, tá bom? Deu um exemplo de legenda para um lançamento de cuidados com a pele com essas características que você falou. Eu não entendi bem o que é para um lançamento de cuidados com a pele, mas eu vou falar aqui. Básico, básico, é... Aqui, ó, a mulherada tem problema... Olha aqui, gente, a pele é oleosa, certo? Então, vamos supor que acabou de lançar um produto revolucionário de limpeza de pé, de que resolve a oleosidade, sei lá. Você falar assim, você tá cansada de chegar no final do dia e a sua pele tá dando pra fritar um ovo na sua pele, sei lá. Sua pele tá muito oleosa, você tem que ficar lavando ou com um paninho, nananã. O mercado acabou de lançar um novo produto que tá ajudando isso, eu já testei ou eu não testei alguma coisa assim que promete revolucionar essa parte, ajudar a mulherada no cuidado, entendeu? Me conta aqui qual é a sua maior dificuldade com a pele oleosa. Por quê, gente? As perguntas, às vezes, geram conteúdo pra vocês, tá bom? Gente, ó, depois eu vejo todas as perguntas aqui ou vocês me mandem inbox, tá? Se vocês quiserem, ó, galerinha que tem dúvida muito específica, me mandem inbox depois que aí eu respondo pra vocês. Tudo bem? Vocês entenderam bem sobre a questão de engajamento? Gente, desculpa, eu não consigo responder todas, tá? Porque tá rolando muito rapidinho aqui. Tchau.